Olá Guerreiro Steno, eu sou o Johnny11835 e este é mais um vídeo para o canal Warframe 11835. Bem pessoal, muita gente tem feito a seguinte pergunta, qual é a melhor AMP do jogo? Essa pergunta é bem interessante e ela me faz lembrar de outras duas perguntas. Aquela velha pergunta, qual é a melhor arma e qual é o melhor Warframe? Na verdade gente, a resposta para essas três perguntas é a mesma. Não existe o melhor Warframe, não existe a melhor arma. Assim como também não existe a melhor das AMPs. Nota-se, eu fiz bastante configurações das armas para eu poder testar. Muita gente que diz para você, a AMP 213, por exemplo, é a melhor. Aí você pergunta para o cara, tá bom, quantas configurações você fez? Ah, fiz só essa? Porra, bicho. Então como é que você sabe que a outra configuração 232 não é tão boa quanto? Se você nem fez. Ah não, é porque eu vi um vídeo no YouTube que o cara estava mostrando essa AMP e aí disse que é boa, peguei e fiz igual. Porra cara, não é por aí, não é verdade? A melhor forma da gente poder falar com veemência das coisas é a gente poder testar, é a gente pegar e jogar com a arma para a gente poder ver os pontos fracos e os pontos fortes daquela arma ou daquele Warframe. Não é verdade? Então, eu ainda não fiz todas as configurações de AMP, até porque isso demanda recurso lá das planícies e aquilo ficar minerando o troço é muito ruim. É ruim para caramba. Depende tanto de minério quanto de ficar pescando os peixes que dependem das iscas raras para poder pescar. Isso é ruim para caramba. Então eu fiz algumas e fui testando. Então, agora que já está pronto, como que a gente pode comparar? É muito simples. Clica na primeira e agora a gente vem comparando. Vai aparecer os atributos ali para poder comparar. Porém, tem duas coisas muito importantes para serem ditas. Primeiro, tem os pontos fortes e os pontos fracos. A Gramur, que é a AMP Tier 3, a T3, ela tem o melhor tiro primário. É o melhor tiro primário. Nota que ela tem 38% de chance crítica. Eu não vou ficar ditando item a item ali das especificações. Se quiser olhar um pouquinho mais aprimorado, dá um pause no jogo e olha as especificações. Porém, ela tem um alto dano crítico. Um alto dano crítico. A precisão dela, que é o acurace, é muito boa. E ela só gasta metade da energia por tiro. Ela só gasta 5 de energia por tiro. E o fire rate dela é muito alto. Porém, o tiro secundário da T3 é horrível. É horrível. Aquilo só presta para poder matar os vonvalistes. Matar rapidamente os vonvalistes é muito boa. Porém, só serve para isso. Para causar dano no teraliste, não presta. Então, ela tem um ótimo tiro primário, um péssimo secundário. Porém, ela tem um excelente alcance. E o dano dela não é ruim. Então, vem para a T3. Essa arma, gente, nessa configuração que está aqui, 2, 2, 3, é excelente. Nota-se... Vamos fazer uma comparação aqui. Nota-se que... Ah, outra coisa importante, gente. A T3, que é a Gramur, ela tem o tiro primário dela. É muito bom. É a única que vai utilizar o tiro primário. Para todas as outras, você vai usar o tiro secundário. Para isso, não utilize o R3. Mude a configuração. O R3, ele buga direto. Você fica tentando apertar rapidamente, tem hora que não funciona. Eu mudei para o meu direcional para a direita. Mas você pode mudar para onde você quiser. Mas não use os analógicos, porque fica ruim. Tá? Então... Tá. A Tier 2 é excelente no tiro secundário dela. Tá? Ela não tem atraso para ter que carregar para atirar. Ela atira muito rápido e causa muito dano. Critical... O Critical Chance dela é 32%. Critical Multiplayer 2x. É muito boa. Tanto para crítico, quanto para status. Tá? Jogando com... Para fazer nessa configuração aqui, alguns preferem usar o Arcane de status. Outros preferem utilizar o Arcane para crítico. Tá? Eu, quando eu estou com essa, eu prefiro utilizar o de status. Tá? Eu particularmente. Mas tem outras pessoas que preferem usar o Arcane de crítico. Tá, beleza? Até porque, tanto o crítico quanto o status são iguais. 32% a chance crítica. Tá? Porém, ela tem um alcance muito ruim. Muito ruim. Se você mesmo não estiver jogando de Volt, ou se não tiver um Volt muito bom no esquadrão, ela fica muito ruim. Porque você tem que chegar muito próximo do Teralish. E se você não tiver o apoio do escudo do Volt, para poder aumentar o dano, ela não fica tão boa assim. Mas ela é muito boa. Tá? Se estiver com Volt bom, ou se você estiver mesmo com Volt, ela dá um dano insano. Ela é muito boa essa arma. Tá? E tem a terceira configuração, que é a Amp213. Tá? Nota que... Tá? Ela tem um dano mais alto. O Void dela é 9.000. contra 2.000 da outra. Tá? O Fire Rate dela é mais alto. E a Acurace é bem melhor. É 100 pontos de Acurace contra 9.1. Tá? Porém, ela tem uma redução de status e uma redução de crítico. Tá? Porém, ela tem um alcance muito bom. Ela não depende de ficar... É muito coladinho pra poder atirar. Ela dá 2.000 de dano secundário. Às vezes 3.000 quando passa pelo escudo do Volt. É excelente. Eu, particularmente, prefiro jogar com essa. Tá? Porque nem sempre a gente encontra um Volt bom. Eu prefiro, particularmente, jogar com o Chroma. Tá? Eu vou fazer um vídeo logo após esse explicando a utilidade, dando algumas dicas pra ser um bom caçador. Tá? Não perca. vale muito a pena esse vídeo, hein? Tá, gente? Então, ficaram essas 3 Amps. Tá? A T3, que é a melhor que tem para dano primário, tem um alcance muito bom e um dano muito bom. Sendo que, dano primário. O secundário não presta. Tá? A Tier 2, ela tem uma configuração boa, que ela tem um tiro carregado muito rápido, causa muito dano. Porém, o alcance é horrível. é muito pouco o alcance dela, tá? Nessa configuração que junta o Scaffold da Tier 1, fica 2, 1, 3, tá? Tem um ataque mais longo, tem um dano muito grande, porém, causa, tem um crítico menor, um status menor, porém, ela tem um dano mais alto. Tá? E o alcance é bem superior o da Tier 2. Então, qual que é melhor? Porra, não tem melhor. Vai depender de você mesmo, você que vai decidir qual a arma que você se sente melhor jogando. Entendeu? Referente ao Arcane, ao Adarsa, no próximo vídeo que eu fizer, eu vou explicar além da Amp, que é importante, mas não é o mais importante, tá? Eu vou explicar cada Warframe que eu prefiro no meu squad, tá? E o que, além do squad, tem que ser feito também. Beleza, gente? Então, esse vídeo foi só para falar sobre as Amps, tá? E explicar que quem está falando aqui não é YouTuber, tá? Eu sou jogador, tá? Eu sou jogador. Eu faço vídeo para ajudar, tá? Eu tenho um grupo no WhatsApp para ajudar também os iniciantes, tá? Se você precisar de ajuda e você quiser participar, manda uma mensagem para mim, para o 021-97601-7904, tá? E vem fazer parte do nosso grupo. Já temos mais de 90 jogadores de Warframe e o grupo é só para falar sobre o jogo, tá bom? Se você precisar de ajuda, se inscreve no canal se você desejar, tá? Eu não fico pedindo like nem pedindo inscritos, tá? Só estou aqui para ajudar. Se quiser participar do nosso grupo, é só mandar uma mensagem. Obrigado e até a próxima.